Música 82% da população transexual e travesti não concluíram a educação básica e apenas 5% possuem emprego formal. Os dados foram revelados durante a audiência pública da Comissão de Trabalho, que debateu a urgência por políticas públicas que contribuam com o acesso das pessoas transexuais e travestis ao mercado de trabalho. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a população trans corresponde a 2% de toda a população brasileira. O IBGE informou que por questões técnicas não é possível coletar esse tipo de informação no censo demográfico. De acordo com a deputada Dani Balbi, a ausência desses dados contribui para a falta de políticas públicas que defendam pessoas transexuais. Por uma série de razões, é muito importante que o poder público olhe para esse segmento populacional e possa atender às demandas da população LGBT, que é mais no sentido de garantir que a sua cidadania esteja salvaguardada. É muito importante identificar a população transexual e travesti de pessoas não binárias como uma população vulnerável e a partir daí provocar o executivo, o legislativo, portanto tem esse papel, para que direcione políticas públicas de segurança, de educação, de saúde, enfim, em todos os âmbitos da administração pública para proteger essas pessoas transexuais e travestis. A parlamentar também falou sobre as dificuldades em dar segmento às pautas LGBTQIA+, dentro do parlamento fluminense. Um grupo de parlamentares que é ideologicamente orientado no sentido de ser contrário ao avanço das pautas trazidas pelos movimentos de pessoas transexuais e travestis. Por isso, portanto, que a nossa mandata, como uma mandata que tem a obrigação de ser a voz das pessoas transexuais e travestis, um instrumento de mudança da realidade concreta, precisa cada vez mais dialogar com todos os movimentos sociais, particularmente o movimento LGBTQIA+, o movimento de pessoas transexuais e travestis, para que a força do movimento, a força das moças, a força da população e a conquista da consciência não só das pessoas LGBTQIA+, mas de toda a população que é em sua maioria vulnerável, possam ser um instrumento ativo para impor a pauta civilizacional que atenda a demanda de pessoas transexuais e travestis aqui nessa casa. Dentre as iniciativas para a inserção das pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho está o projeto Transgarcone, uma extensão do curso de gastronomia da UFRJ, que tem como objetivo a capacitação profissional e a inclusão social. Rochelle Rangel foi a primeira aluna do curso e atualmente é embaixadora do projeto. Ela contou sobre as dificuldades enfrentadas durante a busca por um emprego formal e destacou a importância de iniciativas como o projeto Transgarcone. Eu passei 16 anos da minha vida buscando emprego formal. Infelizmente, eu vim de uma época onde as iniciativas eram um pouco escassas, a gente não tinha muito acesso, até porque a internet não era tão ativa no nosso país. Então eu batia de porta em porta com meus currículos dentro das empresas, buscando oportunidade de trabalho, sempre foi me renegada devido ao meu corpo. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu encontro o início de um projeto, que foi o Transgarcone, que mudou a minha vida totalmente, mudou a minha história. Dentro de uma universidade federal, que é o UFRJ, hoje eu sou embaixadora do Transgarcone, e se virar pauta de telejornal por conta de conseguir um emprego, eu enxerguei que a realidade do país ainda não tinha mudado, mesmo após 16 anos tentando um emprego. Essa iniciativa também tem que partir do governo, para que a história dessas pessoas, desses corpos, sejam realmente humanizados com o direito que eles têm, e possamos mudar a história do nosso país assim. Douglas Lacerda, presidente da ONG Casinha Acolhida, explicou como é realizado o trabalho da associação, e falou sobre a importância do espaço no parlamento para debater políticas públicas efetivas que garantam, dentre outras coisas, o acesso das pessoas transsexuais e travestis ao mercado de trabalho. A Casinha é uma ONG que trabalha com a população em situação de vulnerabilidade, a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro desde 2017, desenvolvendo atividades, capacitação profissional, e acolhimento também para a população que precisa de auxílio. A maioria das demandas que a gente recebe são de pessoas que estão sem empregabilidade, são pessoas que estão sendo expulsas de casa, que precisam de algum acolhimento, precisando de alguma ajuda também na parte de saúde mental, capacitação profissional, e também dentro da área de educação. Então, além da gente desenvolver todas as pessoas que precisam desse auxílio, a gente também busca desenvolver sociedade, através de propostas de educação, de capacitação, de sensibilização com as empresas, para a gente sensibilizar as empresas para a causa das pessoas em situação de vulnerabilidade, também em situação de desemprego, principalmente população trans e travesti, que ainda ocupa, em sua maioria, os locais informais de trabalho.